Olha, acho que mais do que atender a demanda de certos grupos, o que é necessário é que a composição do Supremo, como de vários órgãos do Estado brasileiro, ela corresponda minimamente ao que é a sociedade brasileira. Então, faz muito pouco sentido você ter uma sociedade em que tem uma maioria da população negra e você não ter um único ministro negro no Supremo, ou uma ministra negra. Não faz sentido você ter metade da população composta de mulheres e só ter hoje no Supremo duas mulheres. Ou seja, é preciso no mínimo manter esse número de ministras que hoje é ali, se não aumentá-lo. Acho que deveria, na realidade, aumentá-lo. E no caso da indicação do Zanin, além da questão de, novamente, indicar um homem branco do Sudeste para ocupar essa posição, ele acabou indicando alguém que é da sua esfera pessoal de relações, é o seu advogado pessoal. E, claro, que isso produz um estranhamento, porque não se imagina que o presidente vá confundir relações pessoais desse grau com o papel institucional fundamental que deve desempenhar o ministro de uma Suprema Corte. Veja, isso não quer dizer que o Zanin será um mau ministro. O problema nem é esse. O problema é que não é adequado indicar o próprio advogado para ocupar uma posição no Supremo Tribunal Federal. É esse o ponto. Assim como você poderia ter um parente indicado, que poderia até ser um bom ministro Supremo, mas você não pode indicar um parente. É a mesma questão, é o mesmo princípio que vale aí. Com relação à participação da Janja, olha, tudo indica que a Janja também é uma pessoa, isso tem sido muito noticiado, que é bastante influente junto ao presidente da República na tomada de certas decisões. Inclusive, consta que algumas indicações de pessoas para cargos importantes no primeiro escalão do governo passou pelo crivo da primeira-dama. Passou pela consulta do presidente a ela, pelas sugestões que ela fez, e acho que seria perfeitamente natural que ela também fizesse sugestões nessa direção. Sobretudo em se tratando da importância de dar representatividade às próximas indicações, ou à próxima indicação, no que concerne a ter uma representação feminina dentro do Supremo, né? Ou seja, se é uma primeira-dama que não exerce aquele papel convencional, tradicional das primeiras-damas, de ficar ali meio de canto com relação ao presidente, mas que uma primeira-dama que tem palavra, que tem posição, que tem voz para ser escutada, eu entendo que seria normal que ela também participasse desse tipo de processo. Você vê que há pouco aqui eu mencionei o fato de que o Brasil vai participar dessa discussão sobre direitos humanos, e ele é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Uma das figuras mais proeminentes na elaboração da Declaração dos Direitos Humanos da ONU foi a, então, ex-primeira-dama americana, Eleanor Roosevelt, que foi escolhida por quê? Por ter sido a primeira-dama dos Estados Unidos e ser uma mulher participativa no debate público. Foi isso que a levou ali. Ou seja, não há nada de errado nessa participação mais ativa em questões políticas. Diria até que é muito mais adequada. Agora, claro, não foi ela que foi eleita para o cargo, ela não tem um cargo formal, nem seria adequado que tivesse um cargo remunerado, embora possa até ter um cargo formal, mas me parece que aconselhar o presidente, debater esses temas com ele, ainda por cima, sendo uma pessoa que tem aí toda uma trajetória de militância política, isso me parece perfeitamente normal e esperado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.